bom dia tudo bem como é que a senhora tá levando pra onde é tudo com saúde né graças a deus mandou um bom dia bem especial para a galera que está acompanhando esse vídeo agora bom dia meus seguidores seguidores ela tá aqui tá se lembrando de mim né se lembra da minha família que existe aqui dentro né mas pra que alegria melhor né meu deus bom dia meus seguidores hein chique hein seu josé seu josé dorme acorda com esse óculos na cabeça eu durmo acordo dormi no sonho com nada acorda sonhando sem nada como é que tá bom tudo jóia que maravilha eu pergunto de amanhecer eu digo já é umas sete horas oh meu deus isaac tá aqui observando isaac é filósofo tá observando a vida levanta meu filho e a mãe dele tá como é que tá o clima aqui na nossa cidade é raro isso acontecer tá um friozinho bom e as galinhas como é que tá nossas amigas tá por aí tão botando muito tão botando muito mas o que que aconteceu para botar muito assim rapaz eu acho que é porque cobriu lá parou de molhar e elas estão diversificando foi tem uma cobertura lá em cima do ninho dela lá para não molhar muito porque essa lona ela é moia muito que é toda furada agora vocês cobriram não tá molhando mais não moia porque eu já tenho a cobertura é porque a lona tá ah entendi foi comprado uma lona para ela mas já tá todo bonitão galinheiro que maravilha todo mundo agora tá todas todas presas cleonice marieta e elas são tudo lá fora né bateu a do capilar beira na ceja lá e vão para ela embora olha essa mãe o zé que tá só roçando entendi pode entrar aqui pode bora entrar aqui então vamos ver de novo como é que tá aí porque agora tá mais bonita aqui a casa cara mas é grande essa casa meu deus aí usar que pegou botou essa peça e tráfico aqui olha tem uma gritando a juliana tá gritando e botou esse prático aqui que morre a juliana juliana é que ela ela não é de novo tá botando bem tá mas né porque não foi só ela que bota não é outra também a de novo tá em parceria com a outra com a marcelene essa daí tá botando aí porque ela não ela não quis botou isso aqui é maria josé essa daqui eita menina o que tem de merenda boa e se eu pedir uma farofa sorofaz hoje tem ovo à disposição quantos ovos ela tá botando por dia quantos ovos cinco meu deus meu deus ah vai nascer um monte de pintinho vai tem algum pintinho novo que nasceu agora recente não porque quando foram tudo para a panela não porque eu não me mudou para cá foi né agora que tá organizando a fábrica de novo opa o hélito se ofereceu galera isso aqui tudo é presente ó é para a senhora bora abrir esse presente lá na cozinha lá bora bora lá enquanto ela vai quanto ela descender a casa ou frito o ovo e também a gente só que hoje eu tô ficando com galera pode ser onde você achou meu pé se acabou ontem ai jesus agora tem que esperar o gás acabou mas chegou um presente bem aí ó nesse nesse envelope aí ó foi foi chegou chegou um presente bem nesse envelope aí que é resolvido já a questão do gás eita obrigada senhor eu vou entregar logo a senhora deixa eu despregar bem aqui pronto galera resolveu a situação da mulher senhor quero mandar um abraço patrícia trícia não mora no brasil mandou um presente pra senhora e com esse presente tá aqui o seu envelope tá tudo resolvido a situação viu chega ela respira fundo eu tava falando comigo alguém tem vontade de guardar né o dedo do gás mas não dá olha a arrumação meu dedo do céu quando aquela formiguinha cai em cima da casa que ferrou a ele aquela bem miúdinha ele se adianta quando tava quando quer passar olha a arrumação querendo pegar o gato pausa pausa pera aí e aí negão cria vergonha rapaz barro chocolate cria vergonha como é o nome da mimia é coitada rapaz o mimizinho tá aqui de boa olha a cara dele vou cobrir ele pronto e aí continua aí quando mordar as formigas nele né eu digo é morte né hum aí ele diz assim mesmo a formiga não pegou ô meu Deus aí eu lá e vai eu com água tá igual uma criança né com algodãozinho com álcool ele passa pra passar aí quando não passa ele dizia não passou ainda não lá e vai eu com o gel ô meu Deus passa aí eu conversando com ele aí passa acho que é o nervoso né é nervosismo é aí ele fica assim vem é vezes assim quando ele der quando eu quero que ele dorme um pouquinho eu digo deita aqui ó meu livro ventilador e fico conversando conversando lá na cama né é aí ele dorme um pouquinho ô rapaz é seu José precisa de cuidados especiais né bora aqui onde é que o menino vai quero mandar um abraço de novo para a Trícia agradecer ela pelo carinho que Deus abençoe a vida dela chegou numa boa hora foi mesmo ó quando ele tá assim o nervo quando o botijão tá assim em cima do ele não tá bem né é pois é mina eita meu Deus do céu às vezes eu digo assim acho que a vez muita vez mina a gente que a gente vai a continuação o bem que a gente faz para as pessoas muitas vezes agora eu tô recebendo de volta volta pra gente tudo que você faz de bom na vida mas sempre mais tarde volta não é da agora que eu sempre ajudo as pessoas a senhora sempre ajudou as pessoas né tá bem do Ceará eu acredito eu tô pronto pra ajudar eu acredito e graças a Deus ó Deus é tão bom que tem lhe ajudado muito gente bem distante se lembra da minha família né eu não tô recebendo claro graças a Deus eu fiz do bem uma pessoa outras pessoas tá fazendo agora na hora que eu tô mais precisando é que eu estou me ajudando né maravilha não é bom é isso isso é maravilhoso é assim que funciona a vida é bom demais ah tá acendendo fogo né não é cozinha com ela não é cozinha com ela então como incendiar essa vaca oh aqui é o fogãozinho bacaninha dela bora botar um pouco de leite que já tava apagando o fogo eu acho que é do não mas aqui dá pra fritar já o ovo pronto já vou colocar a panela pra aquecer agora a gente vai ter que preparar o ovo né assim olha olha Dona Emerald tá vendo a maçã aí cai no chão e o Deus fica com fome a panela tá aqui no fogo aquecendo hein essa chuva assim final de vento aí o ovo desce dali é tudo bonito né o pior de tudo é é aquele chubisquinho né Dona Emerald é é eu boto logo uma panela na cabeça que eu tenho medo de gripeu o fogo além é bom que a panela estenta em segundos hoje já fiz o arroz fiz o feijão já fiz o macarrão aqui na ae na fogaleira meu Deus hein e ele só pode cozinhar a carne porque o véi gosta de frango e é cozido o véi gosta de frango e é cozido o véi gosta de frango e é cozido é o negócio de frango muito não não é porque o o frango cozido ele vai bota o caldo em cima do arroz parece que dá mais dá mais sustança mais força é é ele tá resistindo já vai quebrar o ovo antes de da pintura de esquentar assim dá um jeito aqui você sabe como é que eu quebrou esse ovo tá fresquinho né tá tá galinha acabou de botar ele pra fora meu Deus como é que quebrou ovo que a senhora falou eu quebro em cima em cima e em baixo é eu quebro em cima e descarto assim porque eu tenho medo de ver se tá desonerado e eu vou colocar a dintura mesmo porque nessa quentura eu coloco na geladeira pra não desonerar hum pegou um pedacinho de casca aqui não tem nada não essa casca é proteína a vitamina tu sabe esse ovo mais velho eu criei a vitamina que eu dava pra ele era a casca do ovo não acredito é mas como é que a senhora fazia? eu torrava a casca pisava e dava no leite olha o menino estante nasceu o dente tudo meu Deus do céu não foi mesmo porque lá nesse tempo não tinha esse negócio de vitamina calça assim pra dar pra criança não é né você ia na farmácia e ninguém tinha vitamina né é era porque onde nós morávamos esse negócio de farmácia era tudo remédio é fizesse o remédio era caseiro é mesmo aí a senhora batia casca do ovo e o menino bebia rapidinho botava o leite pisava meu Deus era o cálcio que ele tomava o hélite fica porque se o hélite sair daí é perigoso né o negão passar o sal nesse ovo antes de nós vamos aqui vamos aqui vamos aqui bora abrir bora abrir esse primeiro presente aqui deixa eu ver quem foi que mandou pra senhora abrindo o presente não tem não existe não existe não existe e não existe o que será galera que mandaram aí um abraço pra vocês de Zemilda de São José dos Campos tira primeiro o primeiro presente vamos lá mas é muito são muitos? é muito tira o primeiro vamos ver o primeiro presente tá embalado tá embaladinho ó isso é pro Isaac cadê o Isaac? chama ele esse aqui tá com o nome dele não, abre o próximo daqui a pouco ele abre tá com o nome a Zemilda dividiu tudo bonitinho aqui tem deixa eu ver quem é Esmeralda ai a Jússia falou assim a Jússia falou assim mas tu tem sorte hein a Jússia é a sua hernora e graças a Deus porque aqui tá bem latrado viu tá bem, bem, bem mas tá linda aqui não sei o que é né abre aí vamos ver é enquanto isso tá pronto? olha aí na venda dentro da bolsinha ó é uma bolsinha é? rapaz essa bolsinha é fashion hein abre o zíper vamos ver ah minha unha doentinha ó aqui ó oh meu Deus esmalte né mesmo da cor que eu gosto olha eita eita mesmo da cor que eu gosto olha meu Deus olha o que é isso? eita menina tem um apagador pro meu cabelo olha rapaz olha coisa coisa linda olha rapaz velho é esse é o espelho olha menina mesmo da cor mesmo que eu gosto ó que maravilha o pessoal quer ver sempre a senhora bonita hein o zaca dizia assim mas não quer mais pintar tá pintando as unhas de meu filho é pra não descer minhas unhas porque eu só vejo no caivão tudo é e invita né e corre nas unhas do filho né é verdade ela mandou um presente pro Ismael e mandou um presente pro outro também que é os meninos não pro Ismael pro Ismael é Misael não é Ismael é Misael e é Isaac e o Rafael ah entendi aham pronto eu esqueci o nome ó olha ela ela falou que não era pra entregar porque ela disse que parece coisa de criança mas eu falei pra ela agora eu faço que nem eu a urmina diz assim a mãe peça uma criança a mãe usa até boneca eu digo meu filho aí me lembrava o tempo que meus meninos eram crianças aperta aí bora ver aponta pra cá pra gente como é pra frente ou pra trás deixa eu ver olha acendeu pronto isso aí é pros meninos veio uma pro pro Rafael e a outra pro Misael tá bem aqui galera é a mesma coisa essa aqui é do Rafael essa aqui é do Misael me dá pra cá é os meninos não apareceram ainda gente isso aí é de quem meu Deus do céu só pode ser de uma pessoa né deixa eu ver quem é essa aí esmeralda também pode abrir olha o esmeralda que tem sorte meu Deus do céu depois o teu ovo vai esfriar com essa lenda da minha aqui hein não 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 é assim que é bom bota a farinha lá mano a gente não queimou logo olha meu Deus não a Soratai é de brincadeira meu Deus hein olha gente coisa linda olha olha mas eu acho que eu reparei uma coisa o esmeralda não tem a orelha furada tu sabe que eu toda a vida tenho medo de furar minha orelha eu não tenho medo oh meu Deus e agora mas são lindos são lindos são lindos 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 maravilhosos tem muito bom gosto dessa seguidora tem mesmo próximo meu Deus agora aí olha 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 macio macio bonito menina a senhora está toda poderosa na rua com isso aí hein rapaz mesmo tamanho que eu gosto só de usar roupa com preta ó rapaz gostou fia gostei viu que lindo ai maravilha muito lindo esse vestido maravilhoso ai isso é outra roupa para a senhora blusa né eita menina agora eu faço que nem outro faz muitos anos que eu não comprei hahaha hahaha faz mais muda dizer isso não mas não é mas não pode falar hahaha ai abri e dormi na disse mãe que eu vou para mim meu filho primeiro eu vou para vocês mas depois eu compro para mim é é que top gostei demais lindão parabéns deixa eu ver aqui pega lá o outro vamos ver se tem mais só presente de qualidade só de uma seguidora foi de uma seguidora só esse é pro seu museu tem um nome ai? deixa eu ver nossa é bonita essa seu José seu José mandaram um presente para o senhor pega quer ou não quer? hã? mandaram um presente para o senhor seu quer ou não quer? quer sim aqui ó estende a mão para frente isso camisa? uma camisa linda azul tá vendo camisa? porra obrigado hahaha muito bonita essa camisa fi ó linda 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 é né? isso ai é pro sonho e pro forró viu? tá bom tá bom hahaha que rola eita rapaz é isso ai obrigado obrigado meu amigo Deus abençoe muito obrigado ai e ei é Isaac vem cá que o teu também está aqui vem todo mundo ganhou presente até os seus irmãos o misael e o rafael isso ai é o seu Tu sabe que um dia antes eu estava falando, Zé, eu ainda não vou comprar uma lanterna para tu, para tu andar por aí nesses matos aí que tu tivesse sentado aí dentro desse mato. É, e deu certinho. Pois não é, menino? E a lanterna serviu. Ah, bebê, esse presente. Olha uma boa presente. Ai, deixa eu olhar logo para o Zaca. Zaca é uma coisa linda, Zaca. Olha, olha. Agora é o Zaca, ó. Olha essa blusa, bebê. Eu estou, agora eu não sei toda cheia. Rapaz, mas ele é flamenguista? Flamenguista. Meu Deus. Como é que chama esse negócio? É uma mochila. É uma bolsa. Bota na costa. Gente, que coisa mais chique. Vira aqui, deixa eu mostrar para o pessoal. Caramba. Coloca na costa. Isso aí é quando tu for para o lugar, moço. Tu bota as coisas aí dentro. Bota na costa. É uma mochila. Eu vou até para o Japão. É que aí eu vou para o Japão, né, cara? Aí. Aí, viu? Vira de costa aí, vamos ver. Ó. Ó, já está vendo? Gostou, fiote? Rapaz, boa demais, ó. Que massa. Deixa eu ver o que tem mais aí. Aqui é um mochila. Ai, dona Esmeralda, a senhora dominou hoje, hein? É presente demais para a senhora, meu Deus. É bom que carrega a água, gente, né? É, isso aí é para carregar água. Tudo que você quer carregar água. Como é que fala? O quê? Ah, obrigado. Ah! Olha! Olha aqui. Meu Deus. Esse é bonito. Olha o bolso. Caramba, dona Esmeralda. Que lindo. Que lindo. Mais um. Mais liso. O quê? Mais. Que mulherzinha de sócio. Que velhinha de sócio. O Suntanamina. É verdade. Muito obrigada, Deus do céu. É de aumento para essas pessoas que me ajudam. Que Deus multiplique na vida delas, né? Ser de aumento para elas. Amém, minha querida. Esse presente que ela manda para mim, Deus vai dar o drogo para elas. Amém. Eu creio. Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que nos acompanha. Que ajuda as famílias que a gente mostra. E ajuda a gente com todo o coração, né? É verdade. Cada presente, não importa o preço, não importa o tamanho, a gente recebe de bom coração. Olha, pode ser uma lembrancinha bem pouquinho, né? Mas a gente fica contente porque esse sinal... Foi lembrado. É, tá lembrando da gente. É verdade. É que a gente existe, né? É verdade. Porque até quando você não tá andando por aqui, Miseu, ninguém sabia que não existia. É mesmo que não existia, não. Ninguém sabia, porque se sabia... Fingia que não sabia. Que não sabia que nós estávamos morando aqui, né? Será, às vezes, que eu como isso ou não? Amigo, um para você. Um, dois para mim. Três para mim. Um, dois, três para mim. Bom, você deu que ter sido. Mas eu queria com um cafezinho. Ele fritou muito pouco, não foi? Foi, pouquinho de mais. Não, mas eu não vou comer muito, não. Ele não come a própria comida do Amazômeralda. Ele tem medo. Vai não engordar, né? Não, ele tem medo de acontecer alguma coisa. Cadê? Eu queria um copinho de cafezinho preto. Galera, espere... Por que eu não sou o cobaia dessas coisas, hein? Porque você é amigo, você é... Aqui, quer leite? Não, só o cafezinho preto mesmo. Vamos provar, Miseu. É chique ou não? Bota o sal, não? Coloquei. Porque agora tem chique e tem chique. Ah, você que sabe, você quer escolher, ela falou. Ah, agora... Agora escolhe, né? Ai, ai, ai. Tem uma caixa lá cheia e é guardada. Ai, ai, ai. Olha aqui, ó. Tu quer leite? Não, não, só um cafezinho preto também. Só um pouquinho de café, dois dedos só. Deixa eu experimentar aqui essa farofa aqui agora, Brasil. Atenção, Brasil. Tá boa? É. Tá aprovado. Tá aprovado. Manteiga, sal de qualidade. Deixa eu tirar aqui o cafezinho aqui pra gente. Ai. Então ele deu 10, hein? Na afetação de... Ele nem me pediu nota, mas é 10. Ele fez uma farofa, dona Esmeralda, de... De charque. Ali na outra casa, ali. A senhora gosta de charque? Eu gosto. É bom, né? A carne sem o gado. Agora você sabe que tá mais ganhando o preço. É. Tá caro. De toda carne, né? É. Mas enquanto ainda ainda tá uns 30 reais, é o frango. É, é verdade. A carne de gado, você vai comprar um quilo, é 30 e pouco, 35, né? Um quilo de gado. Você compra dois dias, três dias, acaba, né? O frango, você compra umas quatro vezes, tipo, pra muita gente, né? Pessoal, a Zeniro também mandou uma cartinha aqui, vou ler pra dona Esmeralda daqui a pouquinho, viu? Não, depois eu leio pra senhora, tá joia? Vamos agora abrir o nosso presente da Maria de Lourdes, que mandou, lá de Salvador, na Bahia. Um abraço. Nordeste brasileiro em peso, acompanhando a gente. Rapaz, essa sacola aqui tá pesadíssima, meu amigo. Olha, gente, o tanto de coisa. Será que é tudo pra senhora? Ou mandaram alguma coisa pra mim? Vamos ver. Vamos ver se tem nome. Opa, 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 opa. Como é esse nome aqui, meu filho? Elisão Silva TV, dona Esmeralda, lamento, isso aqui é meu. É? Tá bom? Esse aqui é meu. Vai abrir, viu? Pode abrir o outro pra senhora também. Vamos ver o que que tem. Deixa eu ver. Lê logo se não. Mãe do Hélito. Mãe do Hélito. Rapaz. Aê. Não pode abrir. Falar que nem a dona Esmeralda. Ou venha de sorte. Olha aí. Para a dona Esmeralda. Isso aqui eu posso abrir. Abre, abre, abre. E esse outro presente aqui? Mãe do Eliseu. Ou venha de sorte. Mas tua mãe é nova, né? Não, é a veinha. As duas mães são novas. A mãe do Eliseu parece que ela tem 16 anos, né? A senhora já viu ela no banco, né? Ela é bem novinha. Ela é delicada, né? A minha mãe também. Vou trazer a minha mãe aqui pra senhora. Pra visitar a senhora. Deixa eu ver, minha princesa. Olha. Coisa linda. Olha o quê? Meu Deus, hein? Dá até pena de se banhar. Não é, meu? Olha. Toalha de ouro. Olha a mãe, hein? Mãe, você é especial. Foi o que ela disse pra você, viu? E o que você disse pra ela? Muito obrigada. Engraçado que ela respira o mundo, né? Deus abençoe. Pés entre os lindos. Gente, meu Deus, Lúcia. E realmente, será que eu ganhei também uma toalha? Porque eu tava precisando, hein? Meu Deus. Não, você tá de brincadeira, gente. Olha isso. Brilha pra mim. Essa toalha brilha como o sol, brilha como seus olhos. Deus abençoe. Parabéns. Que linda, olha. Meu Deus, hein? Olha, olha, olha. Que coisa linda. Coisa linda. Eu vou abrir o meu presente, então. É, eu posso. Pode, porque eu acho que tu vai filmar logo, né? É. Deixa eu abrir o meu presente, então. Um abraço pra você, minha querida. Deus, ó. Cara, eu não acredito, né? A toalha. Ah, não. Agora eu não sei. Se essa cor é porque o pessoal tá sabendo que eu gosto dessa cor ou é porque tá sabendo que eu não banho. A minha toalha tem que ser dessa cor aqui, Daniela. Preto é pra não sujar, hein? Pra não encardir. É não, gente. É porque é a minha cor preferida. Eu só banho no sábado. Só dia de sábado. Mas olha, meu amigo. É, agora ele gostou, hein? Agora ele banha. Obrigado, minha querida. Deus abençoe a sua vida. E tamo junto, viu? Agora, vou tomar, né? Um banho. Passou uma semana sem banhar, né? Você tá de brincadeira. Gente, um abraço muito especial pra você que tá acompanhando esse vídeo nesse momento. Dona Esmeralda, vamos despedir do pessoal. Hoje foi muito presente. Muito presente. Ovo de galinha frita, direto do produtor. Né? A senhora tá... A senhora não. A galinha tá produzindo quantos ovos por semana? É cinco por dia, é? Cinco por dia. Cinco vezes sete. Trinta e cinco ovos. Meu Deus, irmã. Rapaz, é maravilhoso. Daqui a pouco a senhora tá exportando ovos pra Bahia, pra São Paulo. Agora eu faço com o meu outro. E para os meninos aí, ele só pega lá e frita e faz a parofa e compra. Já é. Cara, isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Mande uma mensagem pro pessoal que tá acompanhando. Se despeça dos nossos... Seguidores. Seguidores. Eu não sei de onde foi que ela ouviu falar isso mesmo, hein? Ela tá muito blogueirinha. Onde foi que eu ouvi? Foi a televisão. Foi mesmo? Ah, não. Meu Deus. Eu digo, sabe? Meus seguidores que estão me seguindo até e estão me lembrando de mim. Meus seguidores são muito gente boa. Deus abençoa cada um. A senhora escutou outra pessoa falando e agora a senhora tá falando, né? Agora é que eu me lembrei de meus seguidores, né? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, tá muito blogueira, mano. É, muito obrigada. Deus abençoe. Serra de Albento. Esse presente que mandam pra mim. Muito obrigada. O pessoal que acompanha a gente é um pessoal incrível, né? E Deus abençoe, gente. Gente boa, tem um coração bom, né? É verdade. Porque, olha, a pessoa se preocupar, mandar essas coisas assim com um velhinho que nem eu, abandonado aqui dentro desse coisa, estão se lembrando que eu existo, né? Bom, né? A Lula Esmeralda fica tão contente quando as pessoas se lembram dela aqui. É, menina. A senhora achou que isso nunca aconteceria? Não, não, eu achei. Eu nunca, eu digo, será, meu resto de vida, eu já tô bem velhinha, né? Será que eu vou terminar minha vida desse jeito sozinha, mas meu velhinho, eu moro aqui. Aí eu... Vai não, é que nós estamos juntos. Depois eu bato. Bora lá. Mas que hoje eu vou cozinhar no gás, não é não? É verdade. Eu não vou me preocupar. Isaac? Falou, São José. Falou, São José. Boa. Ele é... Ele é... Ele é... Falou, São Fih. Ele é... Falou. Tudo bom, né? Tudo jóia. Olha a camisa que ele ganhou aí, cara. Maravilhosa. Estamos jogando aqui, mas eu dançando carimbó. E a seguidora acertou que o senhor gosta do azul. É uma azul bonitona. Falou, São José é um dos caras mais bonitos que eu já vi. Ele é lindo, não é. Eu sou um cavalo bonitão mesmo. É verdade, né? E forte. E forte, bonito. Agora forte ele é mesmo, porque ele vem dentro de uma rede assim, né? Ele não se imagina, ele vem se ele canta e é contente todo o tempo. Gente, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Deus quiser. Mas vai passar outro tempo sem vir aqui, não, né? Não. Vamos logo, gente. Vamos passar só um mês. Um mês. Bincadeira. Oi, meu, tá dizendo. Arrabadou nada nós. Aí eu... Não, meu, que eles estão trabalhando muito. Isso que não apareceu. Tchau. 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 Um Deus. Então vai assim mesmo, né? Vou. Ah. Bora, gente. Tchau. 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 Obrigado. Valeu, garotinho. Tchau.